Fala galerinha, Valda XRE galera, olha só, ai que droga Galera, seja bem vindo aqui a uma pequena localidade de Arueira Arueira fica localizado as margens da BR-300 e... É, 330 e aqui pertence a cidade de Beberibe, viu? Lá na frente tem a placa limite de quilometragem de Aracati Pra trás e pra frente já é Beberibe, até o Boqueirão do Cesário Muito grande E essa é uma localidade chamada Arueira Vamos até ali a barragem, só pra gente dar um rolezinho, beleza? Estou procurando novidades, vídeos novos, né? Arueira! Seja bem vindo, hein galera? Só o Valda XRE Pra mostrar aí o nosso Ceará, hein? Olha só, ir pra ali, vai pra onde, hein? Eu sei que pra cá, pessoal Esse caminho aqui, pessoal, eu já vim, vindo lá pelo Fortinho, Barro Vermelho, Mosquito, Olho d'Água Saí aqui, vindo de lá pra cá, né? E tava cheia a barragem lá, tava sangrando Agora vamos ver por aqui, só pra ver Um pouco aqui da localidade de Arueira Cidade é Beberibe, hein? O pessoal chama de Sertão, né? Aqui Pro lado do Sertão Foi de bola É só assim, galera Vamos até ali pra gente ver, viu? Fazer um vídeo Arueira Localidadezinha de Arueira E é show, galera Tá ali um ginásio Uma quadrozinha Valda XRE E cuida Josias Silva Josias Silva sempre tá curtindo aí o canal Toda a galera Carlo David É Giane Salles O Zeca Wagner Morgado Botequil Cachucha Comigo de primeira É Giane Brasil Ney Cabral Eliseu Rodrigues Elia Firmino É muita gente, galera A Roberta Né? É de É de lá É de Claudio Nilson Irlândia A galera de Manaus Benevide Pará A galera também de São Paulo, né? Claudio Nilson Tem outros inscritos novos aí Que vão entrando, né, pessoal? É Olha só Eu já tomei água aqui Já dei uma paradinha aqui Com meu amigo Tomei água E vamos até ali mostrar Na volta eu paro de novo Ó Tem um ginásiozinho Show Aí aqui Passa pela barragem de Arueira E o clima é assim, galera Clima de interior, né? Será que eu tenho inscrito aqui no canal? Será porque? Deve ter, viu? Deve ter alguns inscritos, viu? Ver o pneu tá cheio aí Eu vou voltar da barragem, viu, pessoal? É somente pra vocês verem Como é aqui o clima De interior Galera, tem uma casa boa Bonita Lá em São José, hein? Próximo ali de Paliano Tô aguardando o proprietário Me mandar as informações Pra me ir lá Dar uma filmada Pra divulgar Pra vocês aí, né? Alguém se interessar Morar no interior Tem uma casinha pra vir Final de ano Passar final de semana Olha só, galera Tem umas águazinhas por aqui Aqui em Arueiras Aí pra lá tem Arueiras Aí pra lá tem Jaburana Tão em que Um monte de localidadezinha, viu? Olha só que espetáculo Olha só, galera Não vou nem atravessar, não Que o clima é assim Galera, tanta chuva, né? Marra ainda não tá sangrando Viu? Ainda não tá sangrando Pouquinho, né? Barragem lá por cima Entendeu? Pouquinho a água Mas é top, pessoal Outra vez que eu vim aqui Tinha bastante, né? Final de semana aqui, ó É uma maravilha aqui, né? A diversão Tem um barzinho aqui Sempre tem aquela bebedeirazinha E tal É muito top Viu? Show de bola Show, galera Valda XRE Mostrando aí o nosso Ceará Aquele forte abraço, hein? Para todos Passando aí pela passagem molhada Aqui de Esqueci o nome Show de bola Esse Fit 1 aí É top, hein, galera? Show de bola Show, galera Valda XRE Mostrando o nosso Ceará Um forte abraço Tchau Tchau